Música Ó jovens, lança a foice, esta madura seara do senhor Ó jovens, lança a foice, vamos unidos ao trabalho com fervor Te levanto porque hoje Deus ordena, lança a foice, acolhe frutos pro senhor A última hora este mundo está vivendo, lança a foice, lançai com muito amor Lançai a foice, lançai a foice, lançai a foice, lançai Mocidade te levanta encorajada, lançai a foice Lançai a foice, lançai a foice, lançai a foice, lançai Mocidade te levanta encorajada, lançai a foice Lançai a foice, lançai a foice, lançai a foice, lançai a foice Ó jovens, lança a foice, esta madura seara do senhor Ó jovens, lança a foice, vamos unidos ao trabalho com fervor Te levanto porque hoje Deus ordena, lança a foice, acolhe frutos pro senhor A última hora este mundo está vivendo, lançai a foice, lançai com muito amor Mocidade te levanta encorajada, lançai a foice